Jai-Milson, se o nome for esse, está desaparecido. Jai-Milson, é Jai-Milson Brito, 19 anos. Ele está desaparecido desde ontem. Ele foi para uma festa e não voltou para casa. Eu estou ao vivo agora com o Diego. Diego Lima está na casa dele, na casa da família. Cadê Lima? É contigo, Lima. Que situação, né, rapaz? Conta para a gente, Lima, o que é que está havendo, hein, cara? Cidade em Ação Boa tarde, Samuca. Boa tarde, Paraíba. Eu estou aqui, olha, próximo aqui, já na divisa entre João Pessoa e Bahia. Aí é a ponte que divide a cidade de João Pessoa e a cidade de Bahia. Aqui é a Ilha do Bispo, local onde mora o Jai-Milson, Bruno, 19 anos. Samuca, esse caso, como você usa na linguagem popular, é um caso que encabula a gente. Porque o Jai-Milson Bruno é um menino direito, a família é direito, eu conversando aqui, você vê. Um menino trabalhador da igreja e foi, saiu com um primo ontem, lá para um local chamado Casarão Sul. É na principal dos bancários, quase em frente ali, a drogazil. E foi para o Casarão Sul se divertir com o primo. Chegando lá, ele bebeu e o primo, vamos, embora, está ficando bêbado e tal. E quando o primo deu as costas, ele desapareceu. E a mãe, dona Socorro, está aqui a família toda aqui, a mãe bastante abalada, quase sem condições de falar. Dona Socorro, seu filho é um menino bom, trabalhador, da igreja, nunca teve problema com nada. Ele não bebe, ele não fuma, ele não usa droga, ele só foi se distrair um pouco. Saiu com o primo para se divertir um pouquinho e acabou acontecendo esse sumiço. Foi. Ele sumiu. Qual o apelo que a senhora faz, se ele estiver assistindo, alguém estiver nesse momento, a audiência da TV Arapunha é muito grande, se alguém estiver acompanhando o sofrimento da senhora, o que é que ligue, qual o apelo que a senhora faz, se alguém estiver com ele? Ele, pera e ele, e estou matando por dentro. A senhora está morrendo por dentro. Estou. Estou sim. Estou sendo muito difícil. A senhora já foi na polícia? Já. E não... Às horas da manhã que eu ando. Aí não pôde prestar o BO só após 24 horas, é? Isso. Desde ontem que a senhora está no meio da rua procurando ele? Estou. Já pediu as imagens lá do casarão, a tia está aqui, a senhora é a tia dele, é? Já pediram as imagens lá? Não, a gente passou lá, mas estava fechado, aí a gente vai tentar pedir agora à tarde as imagens de lá, para ver o que vai acontecer. Nós vamos falar, Samuca, também com o primo, que foi com ele ontem, lá para essa festa, e acabou ele desaparecendo lá, e o primo está aqui. Ele estava muito bêbado ou estava só quente? Ele estava quente, tinha bebido umas três, quatro cervejas, mas estava tranquilo até então. Quando ele desapareceu, foi na frente do casarão, ali na principal dos bancários, ou foi dentro do casarão? A gente foi lá para frente do casarão, e como ele estava um pouco tonto para poder ir pilotando a moto, eu liguei para o meu pai, e foi aí que ele se transtornou. E ficou com raiva, porque estava querendo ir na moto, e eu não queria deixar ele ir, porque ele tinha bebido. Aí saiu correndo? Ele não saiu correndo, ele saiu andando na rua, eu ainda fui atrás dele, deixei ele sentado um pouquinho no canto, comprei uma água, dei a ele e deixei ele sentado. Aí fui atender a ligação do meu pai, que estava no caminho já, para chamar o Uber, e quando eu olho, ele já tem sumido já, e eu subi na moto, fui atrás dele, e não achei de jeito nenhum. E você faz o apelo, quem tiver notícia, ligar nesse telefone que está passando agora no rodapé da TV. Isso, quem puder ajudar a gente aí, achar meu primo, pelo amor de Deus, quero pedir a vocês, que vocês virem ele, avisem, liguem para a gente, por favor. Que só pelo sofrimento da minha tia e da família, está muito grande já. Ok, Samuca, vamos puxar aqui, Samuca quer falar, Samuca quer falar, vamos colocar para a mãe ouvir aqui, Samuca. Pois não, Samuca. Ô Diego, eu queria saber o seguinte, Diego, ele estava com o primo, o celular estava com ele, ele sumiu com o celular, ou ele deixou o celular em casa, para saber. Os detalhes, está sem celular, sumiu, porque aí ninguém tem contato com ele, né, se ele está sem celular. E aí, qual é a cor da roupa que ele sumiu ontem também? Pode ser que alguém veja ele por aí. O primo lembra a cor da roupa, se ele está com o celular ou não, se ele deixou em casa. Vê aí, Lima. Ele deixou com o celular, ele deixou o celular, carteira, chave da moto, deixou tudo comigo, porque ele estava baby, estava com medo de perder. Ele deixou tudo com o primo, Samuca, o primo está dizendo aqui que ele deixou tudo com... Qual era a cor da roupa que ele estava ontem? Ele estava com um moletom branco, uma camisa gola polo preta e um short preto, que estava de kenner e um chapéu da urla e cinza. Ele tem inimigo, ele já brigou com alguém, ele tem inimigos? Que eu saiba, não, a gente é super tranquilo sobre isso, nunca rolou confusão, não. Pois é, Samuca, situação difícil, ô mãe, a senhora acredita que ele está vivo, né? A senhora acredita, né? Acredito que ele não tem inimigo, não, ele não é errado, não. É um bom filho para a senhora? Ele é um bom filho, ele é trabalhador, até o patrão dele já foi atrás dele também. Ele trabalha em quê? Catamarã, no cabelo dele, no barco. Trabalha no barco? É. O patrão também está procurando ele, tentando encontrar? Tá, o patrão dele está. E depois que passou aqui a matéria, está ligando alguém, as pessoas já ligaram? Não, só minha família, para saber como é que eu estou. Pois é, Samu, com o telefone, está no rodapé aí da TV, a família está toda aqui, o pessoal direito, você pode ver, ó, tia, os primos, a namorada ali, vem cá, a namorada aqui, ela está com vergonha de falar, está muito nervosa, né? Sim. Está muito nervosa, é um pessoal direito, Samu, que é um pessoal de família, e eu vou, inclusive, além desse telefone que está aí na tela, se ninguém quiser ligar para esse número, quiser ligar para o meu, para esse telefone aqui preto, pode ligar também, 9675-3999. Se você viu o Jamerson Bruno, liga para o telefone preto, 9675-3999, que a gente vai até o local para encontrá-lo. Já olha a situação da mãe, olha, está passando mal, a mãe está passando mal, eu volto contigo, Samuca. Gente, é o seguinte, me diga uma coisa, o cara não tem envolvimento com nada, não tem envolvimento, estava na festa com o primo, tomou uma cervejinha a mais, como acontece às vezes com muita gente, o primo fez certo, o primo, disse, não, você não vai de moto não, você não está bom para pilotar moto. Eu quero aqui, é, parabenizar o primo, que o primo agiu certo, o primo segurou, ligou para o pai, pai, é o seguinte, eu não vou deixar ele na moto, pegar um carro aqui para a gente levar ele. Aí, comprou água, deu para ele, sentou na calçada, enquanto o primo estava falando, ele se levanta e sai. Aí, uma pergunta, se alguém disser assim, pô, puxa vida, ele está vivo ou ele está morto? Gente, se ele estiver morto, um exemplo, Deus queira que não, tem motivo para isso? Tem motivo para isso? Não tem, porque o cara, o cara estava só com o primo, não é? Agora, mas o primo, o primo se virou para resolver para falar com o pai, enquanto o primo se vira, ele se levanta e sai. Quando o primo olhou, cadê ele? Aí o primo pega a moto e sai atrás dele. E agora? E aí? E aí? Onde é que ele está? A família quer saber, com toda razão, será que ele está vivo? Será que pegaram esse rapaz, levaram ele, se sequestraram para algum canto e fizeram mal a ele? Com qual sentido? Com qual intenção, se ele não tinha nada? Agora, o primo descuidou, quando descuidou, da seguinte forma, estava falando com o pai para pegar o Uber. Aí, na hora do descuido, ele desaparece. E ninguém encontra mais até agora. Gente, se tiver alguma novidade, olha o número aí para contato, o repórter Lima está lá. O número de Lima é 99675-3999, Lima vai continuar lá, para ver se alguém liga, para dizer, olha, ele está aqui, está em tal lugar. E se ele estiver assistindo, meu irmão, se você estiver assistindo, cara, não faz esse negócio não, meu irmão. Volta para a casa da tua mãe, para a tua família, bicho. Está pelo menos, olha, eu estou aqui, estou chegando, eu dei uma carreira, arrumei uma namorada, entendeu? Conheci uma menina aí, fui correr para a casa dela, alguma coisa. Olha, olha.